DJ Alex Tubarão, o funk que balança o Brasil! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias vir Tu és orgulho dos esportistas do Brasil Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Segura a gente os primeiros, o nosso esporte pretão Coríntios, cante, sempre altadeiro Seis do Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias vir Tu és orgulho dos esportistas do Brasil